Vamos lá, meus amores, estamos aqui de volta para falar dos acentos gráficos e dos sinais gráficos das palavras. O primeiro acento que aparece é o acento agudo na palavrinha picolé. Na palavrinha picolé, a gente usa o acento agudo porque é o sinal que indica uma pronúncia com um som mais aberto, um som mais forte. Quando a gente usa o acento agudo, nós abrimos mais a boca, ok? A próxima palavrinha é o acento, é a palavrinha ônibus. Na palavrinha ônibus, nós usamos o acento circunflexo. Na palavrinha com o acento circunflexo, o som é mais fechado e nós usamos o acento circunflexo nas vogais A, nas vogais E e na vogal O. Aqui nós estamos usando o circunflexo na vogal O, na palavrinha ônibus, ok? Em seguida, nós temos aqui, deixa eu só colocar essas outras aqui, nós temos a palavrinha sabão. Na palavrinha sabão, nós usamos o sinal gráfico tio. O tio, ele apresenta o som nasal. Nós usamos na vogal A, que é onde nós estamos usando aqui agora, nós estamos usando agora, ou na vogal O. A gente fala que é um som nasal, porque o som sai pelo nariz, por isso que a gente fala que é um som nasal. O próximo que nós temos é a cedilha. A cedilha, ela é usada nas letras C, como vocês estão vendo aqui. Ela é usada na letra C, a cedilha, para que o som dessa letrinha, para que a pronúncia dessa letrinha fique com o som de S. Por isso que nós usamos a cedilha. Não esqueçam que nós não usamos o C, cedilha, no início das palavras, ok? Nós usamos sempre o C, cedilha, antes das vogais A, que é como nós temos aqui, antes da vogal O ou na vogal U. Isso para que a letrinha C fique com o som de S na palavra. Para isso, nós usamos a cedilha, ok? E para terminar, nós temos o hífen. O hífen, ele serve para separar uma palavra, como eu tenho aqui na palavrinha comida. Nós usamos o hífen para separar a palavra. Nós usamos o hífen para juntar, para unir uma palavra composta. A palavra guarda-chuva, ela tem hífen para que elas fiquem unidas. E também para unir um verbo a um pronome. Nós usamos o hífen, ok? Então, prestem bastante atenção nas atividades de vocês e façam as atividades que estão marcadas lá no planejamento, ok? Beijinhos!